No mês de maio, a Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo pôs em funcionamento a sua ouvidoria parlamentar e quem vai dar explicações sobre esse assunto é a ouvidora Gledir Bernardo. Boa noite, Gledir. É um prazer te receber aqui na TV Fevale. Gledir, eu te pergunto qual a importância desse serviço para os cidadãos aqui de Novo Hamburgo? Boa noite, César. É de suma importância o papel da ouvidoria, principalmente no município, que nós não temos em outros órgãos. Então, a Câmara enxuga todos esses contingentes de questionamentos que a população precisa. Então, ela quer um canal onde ela vai buscar informação, onde ela vai reclamar, elogiar também. Em 2004, esse serviço era terceirizado. Por que agora trouxeram esse serviço para casa? Bom, as inovações no campo público são muitas. Tem aí o Interleges, que é o programa que a gente está operando hoje, que é gratuito e que é pelo governo federal. E não sei se na época não existia, não vou te dizer, mas hoje nós estamos fazendo pelo sistema da Interleges, que é gratuito. A gente está puxando esse serviço de lá. Então, não há ônus nenhum para a Câmara. Agora, quanto ao trabalho de 2004, foi criado a ouvidoria terceirizando. Foi uma opção na época. A gestão era outra. Eu não posso falar. Nós, hoje, estamos fazendo assim e estamos bem contentes. Eu sei que vai haver uma série de inúmeros pedidos, sugestões, críticas. Como é que é feita a seleção desse trabalho? Vai vir enormes. Mas como é que vocês selecionam para esse nós vamos trabalhar em cima? Como é que é feito isso? Não é feito seleção, César. A gente tem que abraçar todos. Não há simbol. Esse nós vamos escolher para resolver. Todo pedido que entrar na ouvidoria vai ser atendido e tem prazo, inclusive, que a gente mesmo se colocou para responder as demandas. Então, se a demanda for uma demanda interna, nós temos o prazo de cinco dias úteis para responder. Se ela for externa, vamos supor que alguém pergunte a respeito de um outro órgão, um serviço, a gente vai ter que dar um prazo maior porque eu vou ter que me comunicar com esse outro órgão, via ofício, pedir a resposta e eu intermediar essa resposta para o usuário. Então, aí a gente pensa em torno de 10, 15 dias no máximo. Mas todos, sem exceção, vão ser respondidos. Não tem escolha, não. E qualquer pessoa pode mandar? Claro, qualquer pessoa pode mandar. Nós temos hoje disponibilizado o site da Câmara. Tem o telefone 3594 0571. Estamos lá, eu, a ouvidora, a nossa equipe da ouvidoria sempre atendendo. Pessoalmente também, vocês podem, a pessoa pode ir até a Câmara ali no centro e a gente atende a todos de forma distinta. E como é que uma dica para a pessoa que quer dar uma sugestão, uma crítica, uma dúvida, até uma reclamação, como é que ela tem que se expressar no momento de escrever para vocês? Não, escreve da forma mais sucinta, né, importante. E quando for uma denúncia, tem que ter dados mais precisos, né, que possibilite a gente a fazer uma pré-checagem daquilo que está sendo falado, né. Mas se for uma reclamação, alguma coisa, não. Se expressa do modo que achar melhor, achar conveniente e a gente também está respondendo. Ok. Obrigado, Gledir, pela tua entrevista aqui na TV Fevário. Foi um prazer te receber. Igualmente, César. Um bom, bom mesmo estar aqui com vocês. Obrigado. E essa foi Gledir Bernardo, que é ouvidora da Câmara Municipal de Novo Hamburgo. E para quem quiser entrar em contato com a Ouvidoria para dar sugestões, fazer críticas, reclamações, elogios ou denúncias, você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.com.br ou pelo telefone 3594-0571. Ou você também pode até mandar uma carta para a rua Almirante Barroso, 261, centro de Novo Hamburgo, CEP 93, 510-290.